O Gabriel, você está ali, que está o nosso amigo, né? Agora ele vai voar um pouquinho. Eu não estou indo vocês no mapa, não? Está aí, tu não está no mapa. Agora ele vai voar um pouquinho. É no monte. Cara, ele morreu. Ele morreu. Você já viu o Lipão Guedes voar? Espera aí. Espera, espera, espera. Você já viu o Lipão Guedes voar? Um, dois. O Lipão Guedes voador, mano.